As aves de fim de ano já chegaram nos supermercados de Goiânia. Gil foi dar uma olhada nos preços e ficou assustado. Teve uma alta, né? Infelizmente todo ano a gente está tendo essa surpresa desagradável. O quilo do peru está custando em média 48 reais. Cada peça sai em torno de 200 reais. O Chester não está muito diferente. O consumidor tem que desembolsar em média 180 reais para garantir a ave na ceia. É caro demais. Tem que caçar uma coisa mais barata, né? Uma pesquisa feita pela Associação Goiana de Supermercados apontou que o quilo das aves mais nobres, como o peru e o Chester, aumentou em média 15% na comparação com o ano passado. Outras aves natalinas também subiram de preço, mas em menor proporção. Com certeza as pessoas poderão estar garantindo a ceia de Natal, Réveillon, também levando para casa outros tipos de carnes, né? Além de substituir os itens da ceia, outra dica é ficar de olho nas promoções que estão só começando. Daqui até a véspera e antevéspera de Natal, que seja do Réveillon, nós teremos aí ofertas, né? E o mercado está estável, nós estamos tendo oferta regular de todos esses produtos que compõem aí a cesta natalina. A boa notícia é que outra ave, o frango, praticamente reduziu o preço na mesma proporção em relação ao ano passado, quase 15%. Em Goiânia, o quilo do frango pode ser encontrado a menos de 10 reais. Nem que você compre o mesmo frango, né? Que dá mais em conta, né? Aí a gente faz a ceia, mas o peru não tem coragem de comprar, não. Tem que baixar o preço, porque senão ninguém dá conta de comprar.